E aí galera, aqui é o Diego MP3, mais uma vez com vocês, nenhum tutorial sobre como fazer esse som aqui ó Bom, vamos lá, esse é o Click Roll, pra quem não conhece, esse estalinho que eu acabei de fazer no meio do beat E eu vou ensinar pra você como faz o Click Roll, Click Roll é o seguinte, ele é muito fácil, é um som muito tranquilo de se fazer Você vai fazer aquele estalo, certo, no sal da boca, como se você estivesse comendo um salgadinho e a boca ficasse muito salgada Isso, sabe esse estalinho? Você vai treinar ele, só que você vai deixar a língua no lado da boca, em um dos lados, ou direito ou esquerdo É um estalo com o lado lateral da boca, sabe? Então você vai fazer essa mesma pressão E vai puxar e vai soltar rápido, como se fosse no meio, só que pro lado Você vai puxar até você não conseguir mais Você vai ver que a língua vai fazer assim ó Então pra você que faz beatbox, essa é uma técnica simples pra você treinar aí o Click Roll Certo? E você vai dominar ele bem devagar, fazendo um estalinho só Se você puxar com mais intensidade, ele vai fazer outros estralos Bom, então Click Roll em dois minutos Tá aí pra você o Click Roll da forma mais fácil e prática Treina aí pra você desenvolver bastante essa técnica E qualquer dúvida, comenta aqui no vídeo que a gente vai estar trocando uma ideia pra desenvolver melhor, beleza? Mas fica a dica de hoje aí, Click Roll pra vocês Valeu Diego MP3, tamo junto Fui!